Vai começar mais uma aventura aqui no canal, acabei de formatar o cartão de memória que tá nessa câmera que tava dando erro Tem outros dois aqui pra levar pra viagem, espero que seja suficiente, é uma viagem que vai ser um pouquinho longa Mas vamos lá, esse vídeo aqui é só pra começar e ir deixando registrado aqui né, apoia o canal porque os equipamentos vão quebrando com o passar do tempo né E a gente precisa repor Olha lá, no look casual porque né, todas as roupas já tão na mochila ali em cima da mesa Chegados mais uma vez na casa do canal, aeroporto internacional de Guarulhos Pra começar esse videozinho pra vocês, a gente vai mostrar um pouco da experiência de como é usar a infraestrutura da Visa Tanto de Fastpass ali quanto a sala VIP se der tudo certo, vamos torcer pra não tá muito cheia a fila Porque normalmente tem fila pra acessar lá Aí ó, quem já tava aqui esperando Então, vamos lá Ó, a gente precisa fazer Pra usar né, o Visa Infinity Fastpass ali Você precisa ter um cartão Visa elegível E aí no aplicativo você tem que fazer tipo um check-in Pré, pra você chegar aqui com o QR Code E aí você consegue Passar por aquela portinha Tem disponível no Terminal 2 e no Terminal 3 Então você pode usar tanto pra voo nacional quanto internacional Então vamos lá, ver se vai funcionar Estamos aqui já com o nosso QR Code Aqui ó, devido Vamos ver se realmente compensa né Porque tem a galera ali e tem esse Mas tem bastante gente ó Capaz de ir no outro e tá parecido Passamos lá no check-in Ó, Miguel Falabella e Marisa Horti aqui atrás ó Que da hora E minha mãe vai pedir foto Parou no meio do vídeo pra passar a informação Pera aí, já concluo Sobre o Fastpass né Chegando aqui na parte das salas VIPs Como previsto ó Fila na sala da Visa E fila na sala da Master Tem popularizado muito Mas eu acho que as filas estão similares Na verdade a da Master acho que tá até maior ó Se liga Então vamos falar da experiência aqui Do Visa Lounge E um pouquinho mais sobre o acesso ali Não achei que compensa muito não Ele não foi mais rápido Na verdade foi mais demorado até Voltando então pra confusão O que aconteceu? A gente achou que essa sala aqui era só você chegar E apresentar o cartão igual é a da Master Mas não é Você gasta O uso do seu Dragon Pass Que o aplicativo dá dois por ano E a gente ficou um pouco frustrado com isso Porque a gente achou que era só chegar e Entrar Eita Obrigado Mas vamos gastar porque a gente se propôs de fazer o vídeo Então vamos lá né Escaneamos aqui Eles dão a opção de você passar dois códigos no meu celular Então gastar os dois e passar um de cada um né E agora ele fala que o concierge vai alocar Ela tem uma sensação um pouquinho mais chique do que a da Master né Tipo a Master é um pouco mais solta Vamos ver as comidas E tem um bufezinho ali e tal Um serve serve Lá também tem um mas é um pouquinho mais simples Vamos ver como é daqui Não sei se tem alguma coisa pra pedir Mas é isso E o que você achou do Fast Pass? Ah mais ou menos Acho que não foi tão fast quanto deveria Tipo eu acho que se a gente passasse pelo normal Teria sido até mais rápido É Porque tava assim Então eu acho que ele talvez só deve compensar Se tiver muito cheio o aeroporto E olha lá Vai assim Porque se tiver tranquilo você passa rapidinho no outro Se tiver muito cheio pode ser que a fila esteja cheia também Que a gente pegou uma filinha Aí o concierge vai levar a gente aqui ó Nas mozinhas Geladeiras Olha tem uns pratos Interessante Perfeito Tá bom Explicaram então pra gente Ali tem uma sessão com vinhos, espumantes, coisa assim Que tem um bar Aí tem um buffet E a zona de bebidas não alcoólicas E aqui além do que a gente tem no buffet Ele também dá a opção de você fazer um pedido à la carte A internet não tá tão boa aqui Mas vamos ver se a gente consegue mostrar Açaí Almoço e jantar Açaí Que isso? Bobó de grão de bico Cubos de frango com fonduta de queijo E picadinho Nossa, que picadinho parece bom Bote 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 aqui Ele tá ficando combinado Nossa, é chique Por isso que tinha aquele prato chique lá Bote Bote Cubinho de frango com fonduta Bote também Vamos Vamos já Traga E aí ele já manda lá pra cozinha Ele falou que é à vontade Isso é uma coisa interessante Porque eu já fui numa sala VIP Lá na cidade do México Que você tinha Tipo assim Você podia escolher um prato E era isso O seu direito Limite de prato Limite de bebidas E já era Ele não falou É à vontade, né? Calma Será que já não mandou o pedido? Não Não? Aí se chegar dois pratos desses Coisa de comida Eu perdi minha namorada aqui Não sei onde ela foi parar Ela Ah, ela já perde o buffet Mas ó Então aqui a gente tem Espumante de rosé drute Tem vinhos, ó Vários vinhos diferenciados Tem as taças aqui Você pode pegar Ali tinha suco de laranja Ó Aqui tem drinks Vários drinks Bastante coisa interessante E são dois bufês Vamos ver se os dois bufês São a mesma coisa Ó Aqui um bufê com uns pãezinhos Salgados Aqui uma chapinha Para você fazer um sanduíche Ó Salgados Negócio de tapioca Aqui De coxinha Salada Então algumas verduras E frutas Aqui tem massa, ó Macarrão Molho E os doces Ó Tem tipo um wrapzinho vegano Uma salada de fruta Mousse Chocolate Cocada Bem Bem daurinha Eu vou checar o outro bufê Para ver se é a mesma coisa Tem suco de laranja Natural Natural Acho Num pote a vôndes Painel aqui, ó Para mostrar os voos E aqui realmente é mais premium que o outro Porque ele tem banheiro Tem espaço wellness Então se você quiser dar uma chuveirada Tem Ah, esse aqui é basicamente a mesma coisa que o outro Só que um outro espaço Então para ficar dividido Não fica tão concentrado Todo mundo no mesmo lugar Aí deixa eu mostrar para vocês Aqui tem uma áreazinha de descanso Uma parte infantil E aí, ó Banheiros Área de banho ali Bem chique o banheiro Bem legal Então Ó, tem ali a parte de descanso Porque ele tem tipo umas caminhas assim Então dá para tirar uma soneca boa Ela falou ali da área de banheiro Eles fornecem toalha Toalha de rosto Shampoo Condicionador Secador de cabelo Então já tem tudo aqui para você fazer o seu remake, né? Depois de uma viagem Ou pré-viagem Você pode vir e se arrumar aqui Se você tiver uma emergência Então Bem Bem da hora Diferente a experiência Ó, e aqui tem um suco de laranja Que a gente falou Pode botar esses dois litros aí para nós Olha lá Não sei se é natural Ih Não, mas ele está até concentrado ali Não, mas não é natural não Não? Deixa eu ver É, ele está com uma cor de suco de caixa americano Pasteurizado, né? É, meio pasteurizado Não sei Então depois de toda essa demonstração Agora eu também vou fazer um pratinho Olha lá O fastpass é meio furada, né? Mas a sala VIP É VIP mesmo? É Então assim É chato que você gasta um uso Então assim Se você não quer gastar o uso Vai na da Master se você puder Que aí você não gasta o uso E aí para viagem você pode usar Agora, para a gente Que está chegando o final do ano E a gente tem quatro usos para gastar De salas assim, soltas A gente gastou um Fica com três A gente não jantou Então a gente já estava pensando nisso Vamos jantar aqui É um benefício que a gente está usando E fazendo vídeo para o canal Que é uma coisa bem importante Para a gente também Ter o registro Para quem tem curiosidade A gente quer vir conhecer Aí você já vê se vale a pena E aí Para quem quiser saber As opções de drinks Tira um print aqui Eu acho que deve dar para ler, né editor? Fui pegar uma comida Voltei para a mesa E olha quem está aqui O nosso picadinho Que dona Mayumi já Mandou vir outro E o franguinho Com o que é? Fonduta Fondete Fondetes De queijo Com isso aqui De queijo Então parece bem bom Mas ele é bem porcionado Sim, é uma coisa elegante Então se você estiver com fome Já pode pedir uns três desses Se você sabe que é isso Que você vai comer Mas olha Tem um complemento aqui Very Eleganto Olha lá Chegou Até o açaí Uma passa Se não É uma passa Ou uma passa Quando ela sai Uma passa Ela virou uma passa Sozinha de novo Tem várias passas Só não tem um Leite condensado E leite em pó Mas está ótimo Bananinha Duas bolotas de açaí E uma O açaí está bom assim Uma granola A textura Olha Comendo de garfo Outra informação Importante É que tem guarda volume Então Se quiser guardar uma coisa Para não ficar carregando E tudo mais Ou ficar preocupado Ali Se está sozinho E tal Deixa que ir no guarda volume Faz o rolezinho aqui E tal Na hora que for embora Você vem e pega Então Outro ponto bem legal Saindo aqui agora Pela passarela E olha A fila da Master Ela tem a aguinha Complementary Water Acho que se tiver Que ficar esperando Pelo menos Tem uma aguinha Para fora Foi isso Nossa experiência Na sala Vips Da Visa E eles Além de ter O cantinho deles ali Eles fizeram Um posicionamento Bem agressivo Porque logo em cima Tem uma propaganda Inteirona da Visa Mesmo que tem Na sala da Master E dela Aqui em cima Tudo vai E a fila está gigante Então bora rescoar As senhoras Que estão ali Na sala da Master E seguir Nossa viagem E aí Considerações Finais Sobre a sala Foi bom Comemos muito Fala uma pena Tava boa comida Tava bem bom Alta gastronomia Sim Verdade Açaí A consistência dele Tava bem boa E é isso Só faltou um suco Natural Ah é verdade O suco não era natural Porque é melhor não a gente É porque sempre foca Muito em bebida Mas o suco natural Que é o que a gente gosta Quase nunca tem É isso Então se inscreve aí No canal Deixa o like Espero que vocês tenham gostado Da experiência E enfim Comenta aí Se quando vocês vieram Foi diferente Foi melhor Foi pior Não foi Por algum motivo E é nóis Até a próxima série Com mais aventuras